Oi pessoal, trecho aqui entre Pato Paraíso e Pontos Volantes, vamos ter cuidado aí porque choveu muito aqui e desceu muita lama na pista aí no decorrer aí desse trecho entre Pato Paraíso e Pontos Volantes, vem muita lama, então vamos passar num dos pontos aqui, vocês dão uma conferida aí, então quem for rodar para cá, vamos ficar esperto aí, olha o 113 como é que ficou, vai vendo aí, quase tampou a roda, olha para vocês ver o perigo de Pato Paraíso e Pontos Volantes, olha o 113 como é que tá, nem parece que é a 116 hein, que tá doido, olha a altura da lama, então galera, vamos ficar, vamos passar atento aí, não é só esse pedaço aqui não, tem outros aí também, Positiva, mas aí tudo de bom aí para todo mundo também. e aí e aí e aí Obrigado.